Fala galera do YouTube, tudo bem? Esse vídeo é a segunda versão de como importar MP3 no Deezer Algumas coisas mudaram, então vamos lá para o novo procedimento Primeira coisa que vocês vão precisar fazer é vir em configurações Vim em apps e notificações Procurar o Deezer aqui, caso o Deezer não esteja aqui nessa lista Você vem aqui ver todos os apps E você vai selecionar o Deezer E vai selecionar o Deezer Deezer, Deezer, Deezer E aqui em avançado, você vai selecionar Abrir por padrão Abrir links compatíveis Perguntar sempre, beleza? Vai ter uma parte que ele vai perguntar se você vai querer abrir com o navegador Ou abrir com o Deezer A gente vai escolher com o navegador E o navegador tem que ser esse aqui, ó Firefox Abre esse cara aí Ou se você não tiver, vai lá na Play Store e baixa Porque a gente vai precisar desse navegador para fazer isso Eu tentei com o Chrome, como eu tentava antigamente, no vídeo antigo Só que o Chrome não está dando mais certo Tem que ser o Firefox, beleza? Vamos lá Abre o Firefox Vai lá no Deezer, Deezer.com Beleza? Faz o seu login Vai lá naqueles três tracinhos lá em cima, ó E vai em login Bota aí o seu usuário e senha O meu eu vou fazer o login com o e-mail, né? Que está cadastrado o e-mail Já está preenchido automaticamente Vou clicar em login E aqui que mudou, né, galera? Essa tela aqui de quando a gente entra Isso e mais outra coisa que eu vou mostrar para vocês Foi? Deixa eu ver se vai agora Ah, agora foi Beleza, isso aqui que mudou, né? Essa telinha aqui só fica nisso Então, o que a gente vai ter que fazer? Só no Firefox dá para fazer isso Você vem aqui nesses três pontinhos aqui embaixo, ó E vem aqui, ó Site do Desktop Marca essa opção A página vai dar uma recarregada E quando ela recarregar Ela vai ter uma opção Que vai permitir que a gente acesse aquela Aquela área Que está o nosso perfil Está a playlist e tudo mais Que é aquela ali, ó Abrir o player Vai naquela opção lá em cima No canto superior direito Clica em abrir o player E a partir daqui A gente já está familiarizado, né? Com aquele processo de importação de MP3 Caso você não esteja Caso você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez Vamos lá, sem problema A gente vai em Playlist Depois Vamos em Mais E depois Em Meus MP3 E aqui a gente vai em Enviar Seus MP3 Você vai selecionar Uma ou mais MP3 Para selecionar mais de uma Você É só Segurar, né? A primeira E ir marcando a restante Se você quiser só uma Só selecionar E clicar em Abrir Deixa eu selecionar um áudio aqui Que eu baixei recentemente Aqueles áudios ali eram testes E eu vou mostrar para vocês O que mudou também Quando você importa Continua aquele bug De não aparecer uma barra de progresso Você tem que esperar Que ela aparece do nada Como eu já tinha informado No vídeo anterior Ele aparece do nada Apareceu aqui Não sei se vocês perceberam Aqui embaixo Esse Next Level Freestyle Ele não estava Tá? Beleza Agora a gente vai lá no Deezer Vamos lá no Deezer Vamos na playlist Meus MP3 Meus MP3 E olha só Quando eu puxar para baixo Ele vai atualizar a lista E vai sincronizar As músicas que eu coloquei Lá pelo site Vamos ver Ó, atualizou E tem uma coisa Muito interessante Pelo menos na primeira vez Que eu fiz isso Tanto que você pode ver aqui Vários testes, né? Desse rap, 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 rap Tudo teste que eu estava fazendo Vamos ver se deu certo aqui Beleza Beleza Aqui já começou a tocar de primeira Mas uma coisa que aconteceu comigo Muito estranha também Foi o seguinte Quando eu coloquei Essas músicas aqui Essa rap, rap Várias dessas aqui Não estava tocando Aí eu Até lamentei Putz, não vai dar para fazer A segunda versão para o pessoal E deixei para lá E depois de um tempo Ela começou a tocar Quando eu coloquei ela Quando eu subi ela Pela primeira vez Pela primeira vez Ela estava com o ícone de calendário Estava com o ícone bem estranho De calendário Aqui, ó Aqui, nessa parte aqui Ela estava com o ícone de calendário Não entendi muito bem Depois de um dia Ela ficou Como as outras músicas Né? Como essas daqui E começou a tocar Então Se você subir E ficar com o ícone de calendário Espera aí um dia Não sei se é um tempo de processamento Não entendi muito bem o que foi E Tenta de novo Reproduzir a música Beleza? Se não for For direto Maravilha Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Da segunda versão Se vocês gostaram Curtam, compartilhem Comentem E principalmente Se inscrevam no canal E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau